Ei, meu povo! Vamos para mais uma aulinha, então, de Photoscape. Vi que vocês estão gostando aí das aulas de Photoscape, né? Então, nesta aula, eu vou mostrar pra vocês como que vocês mudam a cor do objeto. Isso serve pra qualquer imagem que vocês queiram mudar a cor, tá? Aqui, se é foto, vocês podem deixar ela assim, ou assim, aquela foto preto e branco, né? Então, olha só, vocês podem mudar aqui as cores, né? Aqui as fotos, aqui, deixar ela assim. Mas, vocês não querem... Então, a gente vem desfazer tudo aqui pra me mudar a cor. Eu quero... Ah, Sheila, mas eu não quero deixar ela assim, eu quero colocar ela numa cor viva. Quero mudar ela pra uma cor viva, pra uma cor assim. Então, vocês vêm aqui, ó, tá? Início, estamos no início, brilho e cor, tá? Ó, colorir. Aqui já ficou azul, tá vendo? Aqui vocês vão mudando, ó. Ó, tá vendo? Vocês vão... Conforme vocês vão mudando aqui, vai mudando a cor ali, tá? Aqui vocês vão deixando também, mudando o tom, deixando mais claro, mais vivo. Aqui, mesma coisa, olha só. Ok? Ó, vocês vão mudando aqui, tá? Então, aqui vocês podem mudar as cores dos objetos. Qualquer imagem que você quiser, qualquer desenho, vocês vêm e mudam aqui, tá? Então, é em colorir, brilho e cor, colorir. Vocês podem vir aqui também. Temperatura, tá? Ó, na temperatura também vocês vão mexer com as cores, tá? Então, aqui no Photoscape tem várias coisas que vocês podem usar. Aqui também, vamos lá, abre-lhe cor, balanço de cor. Também você pode mudar, ó. Também você vai mudando, tá? Ó. Aqui também vocês conseguem mexer com as cores, ok? Curva de cor. Essa curva de cor é muito legal, porque conforme você vai fazendo a cor, você vai mudando a cor dele, ó. Tá? Ó. Olha só, deixei mais escuro. Vou salvar esse aqui e trazer ele de volta pra mostrar pra vocês, depois de eu mudar do N. Vou colocar aqui. Eu consigo... Eu consigo, tá aqui. Eu consigo mudar ele dessa cor aqui, tá? Aí, eu vou lá na pastinha onde eu criei ele, né? Como eu disse, se você não encontra a pastinha que você acabou de criar, você tem que fechar o Photoscape e abrir de volta. Tá aqui, ó. Tá aqui ele. O que que eu vou fazer? Vou mexer mais na cor dele. Colorir. Ó. Então, eu posso ir criando várias cores, entenderam? Ó. Posso ir criando uma imagem que ela é toda rosa, eu crio um rosa mais forte, crio um amarelo. Então, você pode ir mudando as cores das tuas imagens aqui, ok? Uma cor que combina com a saia que você vai fazer no teu vestido, por exemplo, né? Aí, eu vou mudando. Vou lá na curva de cor. Olha só. Deixar ele mais clarinho. Aqui. Venho de novo. E vou mexendo conforme você quer, conforme você quer ir mudando as cores do teu, da tua foto, você vai... O bom é que na hora que você salva, a resolução da foto continua a mesma. Você vem em salvar, ó. Salvar como? Aqui você diz manter a informação, essa informação, backup da original. Qualidade. Aqui é a qualidade, ó. Tá 100%. Você sempre coloca 100% aqui. Que aqui a tua qualidade da imagem não vai mexer. Vai ser a mesma qualidade da imagem original. Aí, você vem em salvar como e classifica aqui em outro nome pra você ter outra cor, ok? Vamos lá ver como que ficou. Então, tá aqui a primeira imagem que a gente modificou. E tá aqui a última imagem que a gente modificou. Mesma qualidade. Tá bom? Então, é isso, gente. Aqui tá a imagem original. Aqui. Aqui tá a imagem original. Então, não mudou a qualidade. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Era isso. Essa dica que eu queria trazer pra vocês. Fotoscape é um ótimo programa para ajudar a gente, gente. Eu faço meu catálogo aqui. Eu faço as minhas imagens. Depois que eu tiro as fotos das roupinhas, eu edito aqui. Então, o Fotoscape é um ótimo app. É um ótimo programa pra você tá editando as tuas imagens. Pra você tá fazendo um monte de coisa. E tem mais uma coisa também. Você pode fazer grife com eles. Olha só. Você consegue fazer grife. Olha só que legal. Você quer fazer aqueles... Olha só. Aí, aqui você deixa ele pequenininho, ó. Pra você mandar pelo teu celular. Os grifezinhos com fotos engraçadas. Às vezes, do teu pet, você joga aqui e faz grifezinhos. Tá bom? Então, aqui no grife, você sempre salva assim, pequenininho, tá? Coloca aqui, pequeno, pra você salvar. Que dá pra você mandar para o teu celular. Mandar aqueles grifes engraçados, né? Pros teus amigos. Então, é bem legal. O Fotoscape é uma ótima coisa, tá? Aí, também aqui, gente, ó. As ferramentas do Fotoscape. Aqui, você pode fazer aquela... Ó, tá vendo? Divisor, ó. Você vem em divisor. Adiciona uma foto ali. Não sei se vocês já viram. Adiciona uma foto ali. Ó, vou pegar esse da Sofia aqui. Olha só. Cada quadradinho desse é uma 4. Aí, você pode postar lá no teu Instagram. Entendeu? É muito legal. Aqui, você escolhe quantos quadradinhos você quer que faça, tá? Isso também serve para você. Olha só. 4 quadradinhos. Entendeu? Então, é muito show de bola para você fazer aqueles quadros que você quer fazer. Ah, por exemplo, um quadro de imagem grandona na tua parede. Vou fazer uma foto para postar várias fotos que fica grandona lá no Instagram. Eu tenho do Ursinho Mimoso lá no Instagram. É bem legal. Sabe? Essas fotos que são quadradas, repartidas, né? Então, fica bem legal. Ó, adicionar. Vou adicionar. Vou colocar aqui mesmo no Dino, já que vou colocar aqui. Aí, vou mostrar para vocês como que fica. Vou colocar em 100%. Ó, converteu. Ok? Então, você vem ali, adiciona a tua foto. Vamos adicionar outra foto agora. Ó, adicionei essa foto aqui, ó. Escolhi aqui quantas colunas eu quero, quantas fitas eu quero. Colunas é essas aqui, tá vendo? Fitas é aqui. Então, 3 e 3. Você pode escolher mais, tá? Quanto maior. Aqui, você escolhe a largura que você quer, a altura, tá? Então, aqui tá assim. Aí, eu venho adicionar. Adicionar. Vou adicionar lá no nosso Dino. Tá aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Divisão. 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 Pronto. Já dividi. Então, Photoscape é maravilhoso por causa disso. Aí, eu vou lá ver como que ficou as nossas fotos. Então, tá aqui, ó. Nossa foto dividida. Tá vendo? É um quebra-cabeça da foto. Ó. Aí, você vai postando. Olha só. É um quebra-cabeça da foto. Aí, você vai postar no teu Instagram a foto uma por uma. Ok? Vai ficar maravilhoso. Ou você pode mandar fazer os quadrinhos e colocar na tua parede. Então, por isso, eu gosto muito, muito, muito do Photoscape. Ele tem muitas ferramentas. O segredo é mexer, tá? É muitas, muitas ferramentas que tem. Então, é muito bom esse programa do Photoscape, tá? Pra gente, pra gente que trabalha aí, né? Não tem dinheiro pra estar pagando uma pessoa pra mexer nas fotos, uma pessoa pra fazer as coisas pra gente, pra fazer o catálogo. A gente mesmo faz tudo, né? Os nossos posts. Então, é ótimo você tá usando o Photoscape. Tanto pra fazer os criativos pra você postar no Instagram. Quanto pra fazer os criativos pra você fazer o teu catálogo. Tanto pra você mexer na imagem. Pra você tá fazendo estampa pra sublimar. Então, é ótimo. Photoscape. Eu super indico pra minhas alunas, tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de deixar aquela curtida aí pra gente. Deixar um comentário aí do que você achou. Se você gostou. É a forma que eu tenho de saber que você está gostando desse tipo de vídeo. E trazer mais esse tipo de vídeo pra vocês, tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.